Bom dia, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Bom, como nós ficamos acordados aí na última aula, né? Hoje é o nosso teste, mas esse vídeo ele vai explicar um pouquinho aí como que vai funcionar, tá? É uma nova ferramenta, mas é de muito fácil acesso, não tem problema, não tem maiores dificuldades, né? O que vai acontecer? Não tem um link que todos os professores colocam pra vocês, né? Que fica azulzinho da aula, pois é, o teste ele vai ser também no link azul, só que um pouquinho maior. Eu vou identificar pra vocês aí no grupo de WhatsApp, o nosso grupo de estudos, né? E aí eu vou disponibilizar pra vocês o teste, vocês vão clicar, são 16 questões, tá? Duas pra cada capítulo que nós estudamos, como nós fomos até o oitavo, então são duas questões de cada capítulo, tá muito facinho. Eu vou dar as duas aulas aí pra que esse teste seja concluído, né? As crianças que não puderem assistir na aula em tempo real, eu vou dar aí seis dias de prazo pra tá fazendo, Então tem até a próxima quarta-feira pra entregar, pra fazer, pra responder, tá bom? E aí vai funcionar assim, depois que você respondeu tudo, você vai clicar nessas três bolinhas que tem aqui no cantinho, onde eu circulei aí de vermelho, vai colocar aí como se você fosse imprimir, tá? E vai acabar salvando em PDF, antes de enviar as suas respostas, tá bom? Porque semana que vem nós faremos a correção e aí é um jeito que você tem aí de corrigir e de ter o controle do que você respondeu, tá bom? Até também o controle, como é uma ferramenta digital, não tá livre de dar um tilt, né minha gente? Então é bom a gente sempre guardar aí um respaldo, tá certo? Então vocês salvem, ou cliquem aqui nesses três pontinhos, vai aparecer aí a opção imprimir, só que quem tiver impressora já pode imprimir direto, quem não, salva, muda o local da impressora como salvar em PDF e salva aí no seu PC ou no seu celular, tá bom? O link vai ser disponibilizado logo após o link da aula, que vocês assistirem, obviamente, esse pequeno vídeo instrucional, tá? E qualquer dúvida também eu vou estar online, aí vocês entram em contato, podem perguntar, pode se tiver dificuldade também, eu vou estar aí pra auxiliar, tá bom? Mas eu creio que vocês não terão grandes problemas, não. Só tem mais uma coisa que eu gostaria de avisar. Depois que você abrir a tela do formulário do teste, não pode sair dele, não pode sair dessa página, porque se você sair e abrir qualquer outra, você perde as respostas que você já digitou. Então se você começar, vai até o final, não sai daí até você enviar. Vai ter um botãozinho de enviar lá no final e não esqueça também de salvar as suas respostas antes de enviar, tá bom? Grande beijo e até daqui a pouco.